Alô galera, todo mundo se abraçando, é ano novo, felicidade, é direito. Que é pura sedução, vem pra cá dançar, vem pra cá curtir, e hoje a gente vai se divertir, dessa festa linda, não vou mais sair, e comigo vem cantando assim eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão, se liga nessa, vou sentir essa emoção, minha mulherada vai descendo até no chão. Desce, desce, eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão, se liga nessa, vem sentir essa emoção, minha mulherada vai descendo até no chão. Pegou, bate na palma da mão, bate na palma da mão, desce, desce, eu tô tranquilão, eu tô curtindo o batidão, MC Sapão. Quem gostou, tá ligado?